Esta exposição que nós vemos aqui hoje, ela no fundo complementa as atividades que vão acontecer durante o seminário. É uma exposição documental com textos, artigos de jornal, relatórios, fotografias, cartazes, de dois momentos muito concretos da cooperação cultural na área do cinema em Moçambique. O primeiro que aconteceu em 1978 com o Jean-Rouche, uma série de cineastas da França e do Brasil, que eram os Atelias Super 8, que aconteceram com a OEM, com o pessoal da OEM. E um outro momento que aconteceu entre os anos de 85 e 90 com o artista plástico e realizador chileno Rodrigo Gonçalves. O seminário deste ano, que acontece nos dias 27, 28 e 29, vai reunir estas pessoas, estes cineastas estrangeiros e os profissionais moçambicanos que com eles trabalharam, em mesas redondas, para que o público em geral, mas muito especificamente e muito concretamente os estudantes de cinema e de história, possam conhecer estes períodos, ouvir diretamente das pessoas que fizeram este trabalho, que criaram estes filmes nessas épocas, para nós já um bocadinho distantes. Então a exposição complementa essa presença, essas conversas e essas mesas redondas. Obrigado. Obrigado.